Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco divulga seu novo cartão de metal Centurion Card o novo cartão preto da América Express do Bradesco agora oficial a imagem já divulgada pelo Bradesco e as regras para compras internacionais usando o cartão do Bradesco Centurion e é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Meus amigos, como sempre aqui no canal trazendo em primeira mão para vocês as novidades do mundo de cartões e bancos e educação financeira aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje não deixa de ser um grande dia aí para os clientes que terão este mega cartão o Centurion América Express de metal o Bradesco divulga o novo cartão as dúvidas era como que seria esse cartão e tal e o Bradesco acabou divulgando essa imagem veja na tela do vídeo como vocês podem ver na tela do vídeo o cartão vem com chip o símbolo do soldado romano preto o cartão é escrito Bradesco o símbolo da marca Bradesco contactless por aproximação e logo abaixo do soldado romano o seu nome então esse cartão é bem parecido com o do Santander que também tem essas mesmas características o que tem diferente nesse cartão é que ele tem a pontuação diferenciada do que é o de Santander e os benefícios são um pouco melhores que o do Santander também pela emissão junto ao Bradesco e agora sim vamos conhecer um pouquinho sobre os benefícios desse mega cartão que é para o público private, 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 private do Bradesco o cartão vem com acessos ilimitados ao Priority Pass sala VIP Priority Pass físico e virtual ilimitado para titular, adicionais e convidados você pode contratar até 4 cartões adicionais inteiramente grátis anuidade nada de bonito anuidade não é nada chamativa para o público seleto como a gente mas anuidade é 25 mil reais mas para esse público que o Bradesco busca isso não faz nem cócegas é meu amigo 25 mil reais é a mesma anuidade do cartão Centurion nos Estados Unidos que custa atualmente 5 mil dólares a conversão de hoje praticamente 25 mil e 800 reais anuidade desse cartão mas aqui no Brasil é uma anuidade fixa não é pelo dólar então 25 mil reais é anuidade desse cartão 12 parcelas de 2.083,33 é o valor da anuidade desse cartão Centurion Card do Bradesco de Metal o cartão ainda te dá acesso ilimitado a salas Bradesco Lounge e Centurion Lounge além de parceiras como Umbar Lounge e VIP Club o cartão te dá 400 mil pontos bônus livelo 400 mil pontos bônus livelo de entrada a este cartão a pontuação desse cartão também é diferenciada 5 pontos a cada dólar gasto nacional e 7 pontos a cada dólar gasto internacional porém com uma ressalva esses pontos que se transformam em 7 pontos apenas em alguns estabelecimentos que eu vou revelar para vocês gastos em companhias aéreas 7 pontos hotéis 7 pontos locação de veículos 7 pontos e agências de viagens 7 pontos nos demais estabelecimentos 5 pontos a cada dólar gasto ou seja não é 7 pontos em qualquer compra é 7 pontos em compras em estabelecimentos específicos junto ao Bradesco América Express então nós não podemos afirmar que 7 pontos internacional é 7 pontos internacional com ressalvas tá certo? os pontos do cartão nunca expiram livelo o cartão tem acabamento premium feito de metal como também o do Santander dentro da sala Centurion América Express existe um espaço exclusivo para o cartão preto América Express Centurion e os clientes portadores deste cartão tem acesso exclusivo dentro dessa subsala dentro da sala Centurion segundo a nossa gerente Prime Top Tier o limite mínimo para esse cartão é de 500 mil reais no entanto pode variar aí dependendo de cliente para cliente 300, 400 mil reais tá certo? então eu não acredito que seja um valor fixo assim determinante para esse cartão deve ter um um valor aí um teto mínimo é aqui a gerente Prime Top Tier Top Tier diz que é 500 mil mas eu acredito que pode ser variável 300, 400, 500 mil reais o valor aí para a contratação do cartão o cartão América Express Centurion do Bradesco é um cartão exclusivo somente para clientes convidados portanto Bradesco Prime gerente não tem acesso a solicitação desse cartão o Prime Top Tier alguns casos pode acontecer e o Private com certeza 100% o cartão ele vem com a tecnologia contactless por aproximação conforme vocês estão vendo aí então já vem com um modelo já com o conceito igual dos Amex americanos bem gente vale a pena isso que eu estou dizendo do cartão pagar 25 mil vamos lá nós não estamos falando de um cartão que vai cair na mão nas mãos de pessoas que são assalariadas né nós estamos falando de um cartão que ele é super premium que tem o mesmo conceito de um cartão premium americano ou seja você nunca deve ter visto alguém usando o cartão Santander né eu pelo menos nunca vi ninguém usar aqui no nosso canal temos três membros que tem né e um desses membros tem um americano né então assim é uma minoria de clientes que terão esse cartão e logicamente que nós não não vamos ver esse cartão sendo usado no dia a dia com qualquer cliente né eles serão clientes exclusivos mega clientes que tem grandes volumes de investimentos então pra esse tipo de cliente dois mil reais por mês não faz nem cócegas foi porque eu disse foi o que eu disse no início da live né quando você diz que o cliente vai ganhar quatrocentos mil pontos livelo de bônus e gastos ganhando cinco pontos nacional e sete pontos em determinados locais só pra você ter uma ideia vou fazer uma continha com vocês aqui um cliente que gasta cinquenta mil reais no Bradesco com esse cartão América Express Centurion se ele gastar cinquenta mil reais por mês ao dólar de cinco e vinte e cinco daria nove mil quinhentos e vinte e três vezes cinco daria quarenta e sete mil seiscentos e dezenove pontos quarenta e sete mil seiscentos e dezenove pontos vezes doze daria quinhentos e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito pontos se você somar esses quinhentos e setenta e um mil que ele ganhou durante o ano mais quatrocentos e mil pontos que ele ganhou na contratação do cartão ele teria novecentos e setenta e um mil quatrocentos e vinte e oito mil pontos se você multiplicar novecentos e setenta e um quatrocentos e vinte e oito por dois que pode dobrar a pontuação nós estamos falando de quase dois milhões de milhas ele iria para um milhão novecentos e quarenta e dois mil oitocentos e quarenta e seis milhas ou seja com quase dois milhões de milhas o cara viaja bastante aqui no Brasil e se nós colocarmos esse valor ao custo de vinte e dois reais nós estamos falando de quarenta e dois mil e setecentos reais em dinheiro então logicamente que um cliente como esse que tem um gasto tem esses gastos mensais e que tem essa bonificação das milhas de velo no primeiro ano teoricamente só com essas milhas e os gastos com o cartão de crédito ele pagaria durante dois anos teoricamente a anuidade então por dois anos praticamente ele teria essa anuidade gratuita com essa jogada que eu acabei de explicar para vocês mas esse tipo de cliente não olha isso para ele é o status é o conceito de ter um cartão de crédito que remete ao luxo a exclusividade e por que eles fizeram um cartão como esse para os clientes private porque justamente um cliente daquele nível do private do Bradesco 10 milhões 20 milhões 50 milhões 100 milhões de investimentos ele não pode ter um Eterno ele tem que ser um um caso a mais que o Eterno no entanto o Eterno também é um cartão de exclusividade então eu vejo o seguinte que um cliente do Bradesco que tem esse cartão o Centurion America Express mais o Eterno com certeza ele estaria em todos os possíveis locais onde aceita uma sala VIP Dragon Pass Priority Pass Lounge Key e também America Express então você imagina um cliente com um cartão America Express e um cliente com o cartão a Eterno esses dois cartões juntos daria para o cliente o status realmente em qualquer sala VIP do país do mundo usando esses dois cartões o Dragon Pass o Lounge Key pelo Visa Infinite a Eterno e o Priority Pass e as salas Amex Centurion pelo America Express Centurion então um cliente com esses dois cartões estariam muito bem servidos e na carteira dele esses dois cartões estariam com status realmente do luxo 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 em ter esses cartões do Bradesco o America Express Centurion e o Visa Infinite a Eterno emitido pelo Private então gente chegou aí para vocês conhecerem os dois maiores cartões do Bradesco o Visa Infinite a Eterno e o cartão America Express Centurion do Bradesco chegou chegando com tudo para o público de altíssima renda agora também nas mãos do Bradesco o novo cartão America Express Centurion e logicamente que vocês sabem que quem tem um cartão como esse de novo não liga para a anuidade um cara que tem um cartão America Express Centurion já sabe o custo que é uma anuidade antes mesmo de chegar no Bradesco nós já falávamos aqui no canal que um cartão americano custa 5 mil dólares e muitos brasileiros queriam ter esse cartão aqui no Brasil aí chegou o cartão America Express Centurion de Santander a gente viu aqui no caso dois membros do canal ter esse cartão e o terceiro membro tem um cartão americano então é muito pouco os clientes que conseguiram e conseguem ter um cartão America Express Centurion eles fazem análise no dedo eles contam no dedo os clientes que terão esse cartão portanto está aí para vocês o novo cartão America Express do Bradesco America Express Centurion Card do Bradesco Private aqui pelo canal cartões de crédito alta renda e você teria coragem de pagar 25 mil reais comenta aqui embaixo do vídeo e é sobre esse assunto que nós tratamos hoje vamos para os abraços então Paulo Conde um grande abraço Jean Carlos Carneiro um grande abraço Vinícius Corrêa um grande abraço Nelson Rodrigues um grande abraço Diego Alexandre um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto